Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba é um anime ambientado ali no período Taishou onde uma dicotomia de demônios e humanos pré-existe dentro da população. O anime segue Tanjiro Kamado que tropeça no evento mais traumatizante de sua vida, o assassinato de sua família por um demônio. O seu horror não terminava ali, porque ele encontra o único sobrevivente de sua família e é sua irmã mais velha que se transformou em um demônio. O mundo de Tanjiro muda em seu eixo enquanto ele viaja para tentar transformar sua irmã de volta em um humano. Conscientemente, o caminho de Tanjiro para o mundo dos demônios e dos matadores de demônio acaba sendo forjado. Tanjiro provou ser um oponente formidável, mas com os poderes dos pilares à vista, Tanjiro ainda tem muito a aprender. E com a introdução desses personagens muito poderosos, será interessante rastrear onde eles e os nossos protagonistas vão se posicionar em termos de poder e técnicas de luta. Então criei esta lista dos caçadores de demônios mais fortes, baseadas claro no anime. Dado que ali ainda não vimos a maioria dos pilares em ação, formei aqui esta lista em termos de personagem do anime já apresentados a nós, juntamente com informações sobre o seu potencial, dados esses tirados direto do mangá. A lista é puramente subjetiva e pode ser diferente da sua. Então bora lá descobrir quem são os personagens mais fortes já apresentados no anime de Kimetsu no Yara. Na décima posição Zenitsu Agatsuma. Zenitsu é o companheiro de Tanjiro. Ele costuma passar a maior parte do tempo chorando por não querer morrer e dando desculpas para se safar de qualquer briga. Zenitsu é um covarde de mão cheia, mas que se importa profundamente com seus amigos, seu mestre e o mais importante de tudo com garotas bonitas. Esses três se tornam um fator altamente motivador para o Zenitsu lutar, mesmo que se inicie com uma baixa estima ali, ele esconde poderes bem interessantes. Ele tem um senso excepcional de audição e é bastante perspicaz. Ele consegue utilizar a técnica de concentração total à beira de sua morte, para diminuir por exemplo a circulação de veneno em seu corpo. Ele pratica o sopro do trovão. Embora o estilo consista em seis formas, Zenitsu é capaz de dominar apenas uma. No entanto, Zenitsu domina esta técnica na perfeição e é capaz de chegar a este nível quando entra em seu modo de combate inconsciente para derrotar demônio. O sopro do trovão lhe dá força e agilidade absurdas, mesmo com movimentos limitados. Zenitsu merece estar entre os dez, pois seus feitos quando ativa esse modo inconsciente são notáveis. Na nona posição, Inosuke Hashibaru. Inosuke é o obstinado companheiro de viagem de Tanjiro. Inosuke geralmente parece estar imerso em pensamentos de lutar e desenvolver a sua força, como visto por sua constante provocação para iniciar uma briga. Ele pratica o sopro da besta, uma derivação do sopro do vento. Inosuke desenvolveu dez técnicas sob esse estilo de respiração, que basicamente utilizam do seu senso aprimorado, de toque, junto com as diferentes técnicas que ele desenvolveu. Ele tem um senso de tato muito intensificado e é capaz de sentir as menores vibrações até mesmo no ar. Seus atributos físicos, como força e resistência, também merecem destaque, porque ele é capaz de acompanhar as suas várias ações e lutas imprudentes sem muitos danos. Isto fica bem evidente por sua incapacidade, por exemplo, de derrotar o pai demônio aranha sozinho. E ainda assim ele conseguiu manter-se bem firme, mesmo contra um oponente tão grande. Na oitava posição, Shinobu Kochu. Shinobu é um pilar que pratica a respiração do inseto. O sopro do inseto é uma derivação do sopro da flor de sua irmã. A sua falta de força física a levou a desenvolver uma técnica para compensar tudo isso. E essa técnica que ela desenvolveu consiste basicamente em infligir múltiplas feridas superficiais em seu oponente através de uma velocidade sobre-humana. Utilizando aqui a sua espada infestada de veneno. Ela também demonstrou uma experiência excepcional no campo da medicina. E desenvolveu vários venenos à base de glicêneos que basicamente colocam demônios para correr. Ela também é capaz de desenvolver antídotos e contramedidas para vários tipos de venenos, como visto aí por sua capacidade, por exemplo, de salvar Zenith. Sétima posição, podemos colocar Mitsuri Kanodi. Mitsuri é um dos pilares que pratica o sopro do amor. Esse estilo de respiração personalizada é derivado do sopro das chamas. Mitsuri é uma pessoa bastante compassiva, mas a sua personalidade em batalha é exatamente o oposto. Ela não mostra piedade aos demônios e pode ser bastante assustadora em batalha. Mitsuri possui uma constituição única que dá a sua pele oito vezes a densidade de um ser humano normal. Ela pode suportar ataques com bastante facilidade e é capaz de se mover rapidamente. Devido a sua imensa força física, ela é capaz de dar golpes rápidos e poderosos no oponente e também é bastante flexível com seu estilo de luta. Seus ataques consistem em técnicas cortantes e focadas mais na força bruta. Sexta posição, Kyojuro Rengoku. Kyojuro é um pilar que pratica o sopro da chama. Ele é uma pessoa entusiasta e extremamente amável que adere aos princípios estritos. Ele acredita firmemente que os fortes devem sempre proteger os fracos. Kyojuro possui um nível insano de força nas mãos e nos braços. Ele é capaz de se mover a uma velocidade devastadora. Ele pratica todas as nove formas do sopro das chamas e é capaz de entregar um fim devastador aos seus oponentes. Embora Kyojuro estivesse longe de sua capacidade máxima, talvez infelizmente nunca consigamos ver o seu verdadeiro potencial devido a sua trágica luta contra a casa. A quinta posição, Gyomei Himejima. Gyomei é o pilar que pratica o sopro de pedra. Ele é confirmado por ser um dos matadores de demônios mais fortes da história. Gyomei se apresenta como uma figura altamente intimidadora, mas assume um comportamento bastante educado. Gyomei possui um nível desumano de força. Uma força absurda que atingiu seu ápice através da sua técnica de concentração total. Apesar de sua constituição pesada, Gyomei é capaz de reagir rapidamente e exercer reflexos impressionantes contra os seus oponentes. Para uma pessoa cega, Gyomei tem sentidos extremamente elevados, especialmente os de audição. Ele consegue ofuscar sem esforços os outros pilares em batalha, mesmo sem seu senso de visão. Um fator que é bastante inspirador. Ele pratica o sopro da pedra e com seu machado de mão, que é um mangote cravado, ele feito de lâminas de tirinho. Forjado com uma habilidade superior, torna basicamente ele e sua arma inquebráveis. Quarta posição temos Muitiro Tokito. Muitiro é um pilar extremamente poderoso, mas talvez um pouco distraído. E isso tem uma explicação. O passado traje de Muitiro mudou sua personalidade. É uma pessoa bastante emotiva e gentil para uma pessoa impassiva. Muitiro pode ter uma estrutura pequena, mas possui uma imensa força física que é até mesmo superior a de Tanjiro. Em uma margem enorme. Muitiro pratica o sopro da névoa, derivado do sopro do vento. Ele dominou completamente esta técnica, que ajuda a aumentar a sua velocidade e a frequência de ataques do usuário. A forma de lutar e a excelência de Muitiro em combate de espadas são perfeitamente evidentes na história. O mangaka nos deixou bem claro aqui. Ela fez questão de mostrar como Muitiro utiliza todas as sete formas do sopro da névoa. Na terceira posição, Giyu Tomioka. Giyu foi o primeiro pilar que Tanjiro se depara na história. Ele é o primeiro dentre muitos a acreditar que Tanjiro e Nezuko podem sim completar a sua jornada. Giyu é um praticante da respiração da água. Ele é bastante hábil em suas técnicas de esgrima. E é capaz de derrotar sem muito esforço demônios extremamente poderosos. Como podemos ver ali por sua capacidade de matar. Rui e o pai demônio arena em um piscar de olhos. Ele é altamente perspicaz e consegue avaliar o potencial de Tanjiro a partir de apenas uma interação. Giyu também é altamente inovador. A respiração da água consiste em dez formas. Mas Giyu conseguiu evoluir ainda mais o estilo criando a décima primeira forma. A luta de Giyu contra a Lua Superior 3, a casa, fornece justificativa suficiente para sua posição aqui. Giyu é sem dúvida o melhor usuário de água das últimas décadas. Na segunda posição temos que colocar Tanjiro Kamaru. Tanjiro certamente provou que é um oponente bastante versátil, desafiador para alguém com apenas dois anos de treinamento. Sua determinação e o seu otimismo fazem dele uma forte presença mental em batalha. No seu ritmo ele definitivamente terá muito sucesso como um pilar no futuro. O anime provou aí a sua inteligência, força e resistência em batalha. Ele lutou contra os capangas de Buzan, derrotou o ex-Kizuki e iniciou uma luta fascinante contra uma das duas mais baixas. Tanjiro tem um olfato aprimorado que lhe permite ser cauteloso em batalha. Ele tem alta capacidade de resolução de problemas, onde ele consegue planejar todos os seus ataques e ler o padrão de ataque dos seus oponentes. Tanjiro é capaz de utilizar todas as dez formas do sopro da água, o que aumenta muito a sua agilidade e força. Mas também é praticante da dança do Deus do Fogo, que fortalece muito a sua resistência. Mais adiante no mangá ele ganha capacidade de ver e encontra a linha de abertura para ataques precisos. Tanjiro definitivamente ganhou um lugar de destaque na classe de elite dos Espadas-X. Além disso Tanjiro pode não querer especificamente ser um matador de demônios mais forte, mas ele treina para derrotar Muzan Kitibutsuji, o mais poderoso demônio primordial. Bom, na primeira posição Tanjiro Okamado, conhecido apenas pelos fãs do mangá, o homem que atingiu o ápice do poder tão forte que a visão dos seus brincos Hanafuda deixou Muzan desconfortável. Tanjiro era definitivamente um dos pilares mais fortes de sua época. Tudo o que sabemos sobre Tanjiro é através de flashbacks, mas um aspecto é certo. Tanjiro foi capaz de levar o demônio mais forte a temer por sua vida. Ele é capaz de camuflar sua força e espírito e desviar demônios antes que seja tarde demais para eles. Tanjiro pratica a dança do Deus do Fogo antes de passar isso para o seu filho Tanjiro. Não se sabe muito sobre o seu passado ou sobre Tanjiro, mas a pouca informação fornecida por ele é suficiente para colocá-lo certamente aqui no topo da lista. E para você, quais são os caçadores de demônios mais fortes já feitos? Deixa sua lista aqui, quem sabe a gente faz uma outra aí já pegando todos os detalhes do mangá do capítulo atual. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado felizes que finalmente eu falei de Gimedos no Yaba. Se gostarem, eu continuo a fazer mais vídeos aí, quem sabe histórias de personagens e acompanhando os capítulos semanais. Galera, muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!